Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque muitas ocorrências nesse feriado, gente, notícias muito tristes registradas em Três Lagoas. Alfredo Neto, a gente já começa falando de uma criança de apenas 5 anos que foi atropelada aqui em Três Lagoas. Conta esta ocorrência pra gente, Alfredo. É, Ana, começamos a quarta-feira com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, onde um menino de 5 anos que estava com uma avó numa calçada ali na rua Antônio Estevão Leal, perdão, no bairro Paraná Pungá, acabou soltando da mão da idosa e correndo pra rua que é bem movimentada. Criança essa que acabou colidindo contra um motociclista que estava no sentido bairro Oiti, Paraná Pungá, motociclista esse que conseguiu prever a criança na frente já vinha com a velocidade reduzida e ao perceber que a criança iria invadir a frente dele, ele freou a moto. Com a colisão da criança na moto, a criança acabou sofrendo várias escoriações e uma possível fratura no fêmur. O Corpo de Bombeiros foi chamado e mobilizou essa criança e a levou para o Hospital Auxiliadora. A avó da criança acompanhou o resgate do Corpo de Bombeiros, rodeada por amigos e familiares, e em seguida o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. Para os policiais militares, um comerciante da área informou que imagens de segurança de câmeras dele teria registrado o acidente e que o motociclista estava em baixa velocidade e que a criança teria invadido a rua, atravessado a rua, de uma vez correndo, sem olhar para os lados. É claro, fica aquela atenção redobrada para quem vai com as crianças, passear, vai para locais onde tem uma grande movimentação de carros e motos para tomar cuidado. O caso foi registrado ainda em choque, assustado com a situação. O motociclista da moto precisou esperar um certo tempo ali após conversar com os socorristas do Corpo de Bombeiros e também com os militares do Peltran, Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, para conseguir montar na moto e retornar ao caminho que estava fazendo. Já que, além de ser uma pessoa de bem, um trabalhador que não teria saído de casa com a intenção de cometer ilícitos no trânsito traslagoense, era um trabalhador da área rural que estava na cidade para passear, descansar um pouco e resolver alguns problemas pessoais para poder voltar para uma fazenda e retomar ao trabalho. E, é claro, acabou tendo ali um pouco de nervosismo por conta da situação que deixou o motociclista um pouco em choque, Ana.